E nesse rápido vídeo eu quero conversar com você que é diabético, seja diabetes tipo 1, seja diabetes tipo 2 Eu quero que você abra bem o seu coração, porque eu vou te falar agora, que é muito importante É uma informação que pode transformar a sua vida a partir de agora E eu como médico tenho a missão de fazer com que você tome as rédeas da sua saúde Você mantenha os níveis de glicose controlados no seu corpo Porque isso é perfeitamente possível se você começar a adotar a partir de agora A partir desse momento que a boa ciência, o que os estudos de elevado nível de evidência científica nos mostram Que é possível sim, controlar a diabetes, em alguns casos até reverter Para você que é diabético tipo 2, para você que é diabético tipo 1 Manter os níveis de insulina muito mais baixos, essa quantidade de insulina que você toma todo dia Isso dá para diminuir em até 85% A ciência nos mostra isso E nesse rápido vídeo eu quero conversar com você sobre os alimentos corretos Para manter os níveis de glicose mais baixos Porque o grande problema da diabetes qualquer são os níveis de glicose elevados Eu gosto de comparar os níveis de glicose no sangue, que é o açúcar no sangue Eu gosto de comparar muito com... como se fosse um veneno Como se fosse um veneno que está ali no seu sangue, inflamando as células do seu corpo Matando células, oxidando células E fazendo com que com o tempo você comece a sentir vários sintomas terríveis Que por mais que você use medicação e siga as orientações que o seu médico, seu nutricionista provavelmente está te passando Você não melhora Por que será que você não melhora? Porque essas orientações estão ultrapassadas Elas estão desatualizadas E esse projeto se trata disso De atualizar, trazer ciência para você E eu quero falar aqui de 3 alimentos Que se você começar a usar a partir de agora Você vai manter os níveis de glicose muito mais controlado Melhorando a sua diabetes E diminuindo as medicações que você toma Quais alimentos são esses? O primeiro que eu quero falar rapidamente é o óleo de coco Tem pessoas que perguntam assim Mas Dr. Rocha, será que o óleo de coco não vai aumentar o meu colesterol? Eu respondo que não Isso é totalmente ultrapassado O óleo de coco é rico em gorduras saturadas Que pelo contrário, fazem muito bem Fazem muito bem tudo que você imaginar no seu corpo Fazem bem para o seu cérebro Fazem bem para as células do corpo Desinflama o corpo É antiviral, é antibacteriano O óleo de coco é usado hoje Até para tratar doenças neurológicas Lá nos Estados Unidos O Dr. David Permuter Escreveu até um livro sobre isso Mostrando que o óleo de coco melhora condições Como doença de Alzheimer Condições que é considerada até um tipo de diabetes Diabetes tipo 3, já é diagnosticado Então o óleo de coco é um excelente alimento Para você incluir na sua alimentação Você pode usar ele para temperar saladas Quero falar um pouquinho também Sobre ovos Ovos caipiras de preferência Vá aí em alguma chácara, em algum sítio Perto da sua cidade Se você mora em uma grande cidade Você pode ir nos grandes hipermercados Que contém ovo caipira O ovo caipira é excelente É um polivitamínico completo E também não aumenta o colesterol Entenda isso Essa conversa é uma conversa fiada É um mito Eu digo conversa fiada porque A ciência nos mostra Que o ovo é o alimento mais saudável Para a pessoa, para quem é diabético ou não Depois do leite materno Só o leite materno é mais saudável do que o ovo Então use aí 3, 4, 5 ovos caipiras por dia Se não tiver acesso ao ovo caipira Compre o ovo de granja mesmo Ele é um pouco mais enjoativo ao longo do tempo Mas ele é também saudável E nós não podemos deixar O ótimo ser inimigo do bom Então use ovos Para você manter os níveis de glicose Sob controle Diminuindo essa medicação E por último É o açafrão O açafrão Que é um alimento funcional Que ele é anti-age Ele é antioxidante Ele ajuda muito você A prevenir Essas complicações da diabetes Por quê? Porque ele é antioxidante natural É um alimento muito rico É presente também na O princípio ativo é a cúrcuma Presente em vários alimentos Em vários temperos Quer dizer Em vários temperos Como curry Como o próprio açafrão da terra E passa a incluir Eu gosto muito de fazer Meu café da manhã Com ovos, caipiras 3, 4 ovos Coloca uma pitada De sal marinho Sal grosso Ou até sal do Himalaia E Um pouquinho de azeite Pitada de açafrão Essa fica a dica aí para você Fica aí essa dica importante Desses 3 alimentos Eu vou ficando por aqui Para esse vídeo não ficar extenso Se você quiser ir mais a fundo Se você quiser um passo a passo Mostrando o caminho Correto Para o controle da sua diabetes Clique aqui em algum botão Desse vídeo Que eu tenho uma apresentação Especial para você Um forte abraço E até o próximo vídeo